A performance que eu amo, de paixão, com vocês, Bárbara Blanco, Arrança o viado! A performance que eu amo, de paixão, com vocês, Bárbara Blanco, Arrança o viado! A performance que eu amo, de paixão, com vocês, Bárbara Blanco, A performance que eu amo, de paixão, com vocês, Bárbara Blanco, A performance que eu amo, de paixão, com vocês, Bárbara Blanco, A performance que eu amo, de paixão, com vocês, Bárbara Blanco, A performance que eu amo, de paixão, com vocês, Bárbara Blanco, A performance que eu amo, de paixão, com vocês, Bárbara Blanco, A performance que eu amo, de paixão, com vocês, Bárbara Blanco, A performance que eu amo, de paixão, com vocês, Bárbara Blanco, A performance que eu amo, de paixão, com vocês, Bárbara Blanco, Uau, uau, poderosa, abundante, magnífica, é magnífica, sem viado, é nós, é nós, uau, perfeita, poderosa, é nós, é nós, uau, 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 u